Pra todas as mina firmeza, pra todos os jogadores da peste, vai começar mais uma batalha da oeste! O que é batalha boa grita o que? Sangue! Mano, você tá ligado camarada, que eu mato esse MC de PC, deu pra ver o boot que você veio e a camisa, porque mano agora eu vou fortalecer, pode ter certeza camarada, que a ideia é que você não vai intertrer, camarada, olha o seu boot e sua camisa, vou te matar no Air Max Steel Dre. Vai me matar, do Air Max Steel Dre, essa camisa se é pequeno, ela serve no FLP, só pra saber, sabe o que eu vou te dizer, você que tem um canal no Youtube, você quer falar que eu rimo com o assunto de PC. Não falo até de PC, não falo de PCC, fala do FLP, agora eu explico pro C, tio, tá ligado o que eu vou dizendo, já vou desenvolvendo, agora eu proceder. Fala do FLP, porque você vem com a bermudia acima do joelho e a camisa TPP. A TPP da VS, pois nós é o funk, é saque a parada, você disse que vai explicar, é do tipo de professor que explica e não aplica nada, truca, eu vou te batendo né meu mano, sabe né parceiro que agora eu vou te matar, você fala logo é de PC, é PC então a pele se queira ganhar. O olho do gato ou do peixe, porque ele é mesmo, você tá ligado camarada, que rima do meu mano, você perde então é isso mesmo, pois rima do meu mano, você tá ligado que esse é o abate, é o PP da VS, é o extrato bancário, só que do seu sangue eu faço o extrato de tomate. Claro que você quer falar do olho no peixe, por isso que agora você fica sem norte, você tava jogando um Free Fire e o olho era da Sniper e o outro no bote. Isso é o que aconteceu, por isso que hoje você sai no pinote, você foi dar ideia na novinha, ficou um olho na miga e o outro no bloc. É o olho no Dipe e o outro no bote, não, mas é maconheiro nato, é o olho no whisky, eu tô no corote, e aí, deixa por nós, eu vou te mostrando, você não gosta do jeito que eu explico? Mano, se você não entende o jeito que eu tô explicando, você quer que eu sempre fico? Nós não, fala isso só por você, porque você tá ligado agora no Equipari, fala isso só por você, pois o seu amigo é um olho no cante e o outro no safari. É o Mike Love, solta o trocadilho, nunca vai saber inovar, é por isso que eu rimo melhor do que você, e você vai perder mesmo querendo gesticular. Barulho pra essa batalha família, peça pra... Barulho pra quem gostou das rimas do... Beu e Renanzinho? Beu! Barulho pra quem gostou das rimas do... Liche do preto? Beu! Beu e Renanzinho? Beu! Liche preto? Beu! Liche preto na minha concepção, vai querer mão? Então é isso, Liche preto 1 a 0 e quem terminou? Começa! Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura grita hip hop hip hop Você exame essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop Ei, falou da minha verba, você rabela, você nem tomou um corote, mas você já tá na sequela Falou de novinha, não pega mais bela, você é tão pequeno que até a sambacação fica no meio da candela Você é bom, maloqueiro, desde sempre, vou ter que te mostrar, eu sou maloca desde o ventre E é isso, sabe por que agora? E se caminha, você só fala que é maloca porque hoje em dia isso já tá maldinha Aí, irmão, na minha frente você tá passando vergonha, você é maloqueiro desde o ventre, só porque você veio pela cegonha Então você não é maloqueiro, aqui eu sou mais verdadeiro, por você entender que você não me engana em sapado de maconha Não é cegonha, irmã não se acostuma, não é cegonha, você é político, safado, acho que você é cunha Por que? E manda agora, você se aplica, com o olho no canto de Antônio Jafari, você foca os dois no próprio murico Ele é maloqueiro desde o ventre, ele é o escroto, porque a mãe dele mandou ele pra casa, ele tava demissiposo e do rodo Aí, por isso que você era maloqueiro, com o MC você nunca que foi verdadeiro É isso mesmo, como eu faço a rima quincardia, tá ligado que eu faço e agora, então pode pá Sabe por que que eu vou te explicar, na verdade não é pose de rodo, é passo, é rodo de várzear Rodo de várzear, você nunca entrou em nenhum campo, você vai tomar tiro, vai morrer, não adianta que você não é o rambo Não adianta fazer essa cara, é esse que é o caminho, quando você entra na quadra, toma um chapeuzinho para o pretinho Não é rodo, você vai direto pro rodo anel, rimando é o turno, porque o meu rimando é tão foda que rodou o anel de Saturno Aê, filhão, você tá ligado, você pode crer, que eu vou fazer tanta história com rap, que para outros países eu faço uma rodo turnê E o W venceram, 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 venceram Pode considerar os MC, é isso, tá feito Quem vai pro terceiro? Limpa, você começa a caralho, e você limpa O papai você fala, limpa, os caras já estão com Nossa, notórios Big Big Em geral, em geral, notórios Big Costa Leste É a zona Leste, invade na cena, tudo que vai voltar Menos a morena É a pasta leste, invade na cena Tudo que vai voltar Menos a morena Você só faz trocadilho, o verso não formula Fica fazendo piada, só que hoje você para na mula Até porque da batara você pula Você não responde a rima, você só manipula É quatro versos Vocês sabem que agora que eu sou minha perverso Que se foda aqui é pelo amor Ele falou que é ensinar, não sabe a maior da quatro versos Por causa do profissional Tá vendo ele esqueceu a rima, o pelo não é demente Você tá ligado que o meu verso aqui é mais louvente Porque rimando eu faço até um rap consciente O pelo tanto manipula que eu manipulei sua mente Cara, não é manipula, você é um manipolo Você vai pro manicônio com a sua zima de colo Até porque você perde, rimando você acostuma Você tem uma cara de bunda Você manipula minha mente, só que você não tá à frente Por isso que no verso você não foi potente Sua rima não tá à frente Minha mente é o cubo mágico Se você resolve, só me deixa mais inteligente Ah, para com corra de cubo mágico Na verdade, jogo mágico você é um MC de plástico Até porque, cê sabe, cê perdeu o tio Olha a sua cara, cê parece o time do bullying na versão Xenoblil Sem maldade Verso de escancara Cê parece a manévola com espinha na cara Sem maldade, cê é infeliz Vença o grande, parece que é com sua corrida pro nariz Sua rima E ele falou até de mané volar Ô, ganha uma folhinha Ô, mané volar Aê, filhão, cê perdeu o confote pra não é mané volar Nós é o livre pro mané e salar Caralho, cê é engraçado, hein, filhão Cê nunca passou uma visão Só que cê sabe que esse é o conteúdo Você é Jesus, eu sou Firmino O que cê não fez em 40 eu fiz em 3 minutos Ah, para, 3 minutos, cê é o MC miojo Até porque quem manda o meu mano de você dá nojo Não é o Firmino que manda o meu mano Você é um idiota Quem fez em 3 minutos não foi o Firmino Pô, dou pelas costas Barulho pra batalha Isso mesmo Por hoje a gente, quem começou Marulho